É, participando, a gente vai mandar o link pra você, tá Ivone? Pra você concorrer aí a esses prêmios, a Lívia Carolina e também na audiência, todos vocês, pode mandar um oi, um bom dia pro 999840163, vocês vão receber um link, coloca o nome completo, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas e automaticamente vocês vão concorrer a todos esses prêmios, inclusive, sexta-feira tem o sorteio de uma bicicleta elétrica, tá bom gente? Mesmo que a gente já está encerrando o jornal, vocês podem continuar participando da promoção, quanto mais vocês participarem, mais chances vocês têm pra ganhar. Oitem pontos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira, agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pelo teu carinho, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias, uma excelente quarta-feira pra você.